Olá pessoas, como estamos? Paula Chiqui! Hoje eu estou aqui para ajudar você, amigo ilustreiro, que não sabe em que áreas vai trabalhar com ilustração, que acha que vai passar fome com ilustração, então hoje eu vou falar 6 áreas que vão conseguir trabalhar com ilustração. Eu falei ilustração muito nessa introdução, mas é isso aí, vem comigo. E no final eu tenho alguns recadinhos importantes para quem quer começar também, então assistam até o final, tá bom? É isso aí, vamos para o vídeo. Ah, enquanto isso vai estar passando esse lindo desenho aqui. Eu estou apontando o lado certo? Acho que sim. Esse lindo desenho estará passando e para vocês não ficarem sem assistir nada. Né? É isso aí. Então vamos para falar das áreas que dá para trabalhar. A primeira área que eu vou falar é, acho que normalmente o pessoal começa a trabalhar, que é mais natural de começar, que são as comissões. Vocês podem fazer tantas comissões aqui para o Brasil mesmo, ou podem fazer para gringa. Para gringa é melhor porque tu ganha em dólar, em libra, em euro, enfim, é incrível, maravilhoso. Porém, eu acho que essa área aqui, por exemplo, eu faço muita comissão, mas eu quero sair um pouco dessa área, enfim, testar outros ramos. Até por isso que eu pensei em fazer esse vídeo, assim, para poder abrir a minha mente e dar uma pesquisada melhor. Mas, voltando para o assunto, eu acho que essa é a melhor área para começar, porque, infelizmente, quando tu trabalha com arte, tu fala assim, ah, eu vou trabalhar com arte, enfim, tu vai ter que lidar com pessoas. Eu sinto lhe informar, eu queria muito não ter que lidar com pessoas, mas tu vai ter que lidar com pessoas. E eu acho que comissões é a melhor forma de tu poder entender que existem diferentes tipos de clientes, diferentes tipos de pessoas, de pensamentos, de tudo. Então, acho que começar com comissão, tu começa a engajar um pouco nisso, porque nem tudo são flores, tá? Já vamos começar por essa, tirar esse, você vai dizer, ah, mas eu vou trabalhar com arte, eu vou fazer coisas lindas, não, você também vai ter pontos baixos e pontos altos, tá? Eu acho que tem mais pontos altos do que baixos, mas é isso aí. E também, eu acho que tu consegue aprender bastante sobre organização. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre organização de comissões no Trello, tá? Que é, tipo, do ano passado. Mas, ele é bem útil pra quem quer começar a fazer comissões e quer se organizar e tal. Então, já começa a se organizar por ali, tá? Então, essa é a primeira área, vamos para a próxima. A próxima área que eu vou falar são os trabalhos publicitários, tá bom? Que vocês podem ser tanto contratados por uma agência de publicidade e fazer trabalhos internos ali, o que a agência for querer, tanto é, né, selecionada pra fazer o trabalho, ou tu pode ser freelancer e trabalhar tanto de fila pra agências ou pra própria empresa. Porque, dependendo do tamanho da empresa, ela contrata uma agência pra fazer esse meio de campo, tá? Tu não vai, tipo, ser contratado, por exemplo, pela Coca-Cola direto pra fazer. Normalmente, é uma agência que vai contratar o ilustrador, tá? E que tipo de trabalho tu vai acabar desenvolvendo? Tu pode fazer mascotes, embalagens, mídia social, que alguém precisa fazer esses elementos visuais, né? Então, normalmente, é contratado o ilustrador pra fazer isso. E, né, aquele negócio, tu pode fazer trabalho pra outros tipos de empresas, principalmente se for freelancer. Tu pode fazer trabalho pra uma outra agência ou pra uma empresa grande ou pra uma empresa pequena, quem sabe, né? Enfim, essa é a segunda área. A terceira área que eu vou falar, eu vou juntar essas duas, duas e uma só, na real, que são games e animação. Porque eu acho que tem coisas que são, pontos que são parecidos de desenvolvimento. E é a mesma coisa. Vocês podem ser tanto contratados pela empresa, pela própria empresa, que desenvolve esses games e essas animações. Ou tu pode ser freelancer de trabalhos esporádicos. ah, eu vou trabalhar nesse projeto dessa animação aqui. Ah, eu vou trabalhar nesse projeto aqui desse game aqui que vai ser lançado, o Billy Gidororó, a empresa vai entrar com o fato comigo e eu vou fazer parte dessa equipe com um tempo determinado. E o que tu vai desenvolver quando tu entrar em alguma dessas duas áreas? Tu pode desenvolver a parte de conceito, porque alguém precisa botar essa ideia no papel antes de desenvolver, pra o pessoal ter um vislumbre do que vai ser feito. Tu pode fazer design de personagens, design de cenários, tu pode fazer design de props que são tipo os elementos e os objetos que vão estar dentro dessa animação ou desse game. E tu também pode fazer, se tu estiver trabalhando com animação, pode fazer storyboard. E aí eu recomendo que vocês façam cursos específicos dessas áreas, tá? Porque hoje em dia tem muito curso, tá ligado? Sobre esse tipo de área e tal. Então eu acho que é uma coisa meio específica quando tu vai trabalhar pra essas áreas. Eu, por exemplo, não tenho curso de storyboard, mas eu acho que é interessante tu já aprender com a pessoa que já tá dentro, sabe? Tu pode aprender na marra, na cara e na coragem? Pode, mas eu acho que é legal se especializar exatamente no que tu vai querer fazer, sabe? Então, essas são algumas áreas pra trabalhar nesse meio. O próximo que a gente vai falar são os trabalhos editoriais. Eles, vocês também podem ser ou contratados de alguma editora, alguma coisa assim, pode ser freelancer, fazer trabalhos esporádicos, ou solo, né? Vai saber. Ou tu também pode ser uma coisa que, assim, é meu sonho de princesa, que é ser agenciado. Isso acontece muito na gringa, tem muito agente gringo, assim, que eles têm uma gama de ilustradores na mão deles, e aí o cliente fala direto com o agente. Ele não vai falar com a própria ilustradora, assim, ele vai falar com o agente, e a gente vai falar, ó, eu tenho esse ilustrador aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, qual que você prefere pra fazer esse trabalho? Aí ele manda pro ilustrador, e o senhor fala, não, beleza. E é isso aí. Por isso que é o meu sonho de princesa, né? Que daí tu já corta um contato com outras pessoas. Mas aí tu fala com uma pessoa só, é incrível. Meu sonho de princesa, quem quiser, meu contato tá aqui embaixo, vamos conversar aqui. E que tipo de trabalho tu vai desenvolver? Tu pode desenvolver trabalho pra jornais, pra revistas, por exemplo, é super interessante, tem várias ilustrações legais, e eu acho legal vocês se esperarem lá, se quiser montar um portfólio pra ilustração de revista, tá? Tu pode fazer capa de livro, tu pode fazer livro infantil também, que também é meu sonho, fazer um livro infantil, que eu acho a coisa mais graciosa do mundo. E tu também pode trabalhar com o didático, que são livros educacionais e tal. E também essa parte de didático no Brasil é maior do que eu pensava, tá? Porque eu comecei a seguir pessoas que trabalham nesse meio, e comecei a fazer amizade com eles, e eu percebi que é tipo, enorme, tá? E tem muitas pessoas, inclusive, a dica aqui no meio do vídeo, é assim, só quem assistiu o vídeo inteiro vai pegar essa dica. Então, sigam pessoas das áreas específicas que vocês querem entender melhor, que vocês querem trabalhar, troquem ideia com eles também. Assim, que aqui eu tô falando do geral, assim, sabe? Ah, qual a gama de possibilidades que vocês têm aqui? Ó, galera, pode ser isso aqui, pode ser isso aqui, pode ser isso aqui. Mas essas são as principais, sabe? Que eu enxergo pro mercado de ilustração, principalmente. Mas é isso aí, gente. Sigam as pessoas das áreas que vocês acham legal, e conversem com elas também. Normalmente elas estão abertas pra bater um papo, só não sejam inconvenientes. Só isso. Só não ser inconveniente. Básico demais. Agora vamos para a quinta área, que é a minha especialidade, na verdade, que eu sou formada em moda. E é a área de moda. E é sugestivo, né? Então, onde que tu pode trabalhar? Tu pode ou ser contratado de empresa, eu, por exemplo, já trabalhei com duas empresas de moda, que, né, empresas de vestuário mesmo. Ou tu pode ser freelancer. Eu, por exemplo, hoje em dia, eu faço freela pra essas empresas. Tanto empresa pequena quanto empresa maior, sabe? Tipo, eu já fiz trabalho pra Triton, já fiz trabalho pra Coca-Cola, já fiz trabalho, tipo, pra essas empresas porque tem um intermediário ali e tal, e tu acaba fazendo. Enfim, é legal. E o que que tu pode desenvolver? Tu pode desenvolver arte pra t-shirt, por exemplo, arte localizada, que a gente chama, que também pode englobar não só serigrafia, mas também bordado, termo-aplicações, esse tipo de coisa. Tem muitas técnicas, sabe? Eu acho que essa parte de moda é uma parte que é muito rica e que tem muita técnica legal que tu pode fazer pra poder fazer um produto diferenciado. Mas a maioria das vezes que o pessoal vem falar com o ilustrador pra fazer, é pra fazer t-shirt, moletom, fazer serigrafia mesmo. E o que que eu indico pra vocês é vocês fazerem também cursos ou procurar pessoas que são especializadas nessa área pra poder fazer a finalização do arquivo de uma forma certinha, porque a serigrafia ela tem limitações, tá? Tipo, não pode fazer um monte de degradê pra fazer uma coisa na serigrafia, a não ser que tu seja muito foda pra fazer arte final. mas o que normalmente não é o caso, então veja quais que são as imitações da serigrafia primeiro, tá? Mas é muito legal porque tem muitas possibilidades e quando, assim, às vezes tu acha que vai dar errado mas aí quando dá certo fica, assim, ah, é muito bom, a sensação é muito boa. E também além das estampas localizadas, a gente tem as estampas em rolo, ou estampa corrida, ou estampa de rapor. Inclusive, a pessoa que me ajudou a fazer o roteiro desse vídeo é a Rafa Hague e ela tem um curso, um workshop de estampa corrida, tá? De rapor pra quem quiser aprender como se faz porque você tem que fazer uma repetição em, tipo, muitos metros. Então, é bem específico isso mas é muito legal de fazer. Estampa corrida eu gosto mais de fazer do que estampa de t-shirt. Vou falar bem rápido pra vocês. Eu acho que é muito divertido. Mas, enfim, vamos para a próxima que são as tatuagens. Por que não? Né? Tu pode ser um ilustrador e um tatuador ao mesmo tempo. Claro, com esse tempo de covid, enfim, se cuidem, né? Mas, mas eu acho que é muito mais legal quando o tatuador também é ilustrador. Eu sei que tem tatuador que só reproduz montagens, assim, que eles criam as montagens e tal e reproduzem a foto que eles montaram. Mas eu acho legal o tatuador também ser ilustrador porque ele acaba desenvolvendo coisas bem exclusivas, sabe? E não só aquela pessoa que fica reproduzindo coisas de Pinterest, por exemplo. Então, querendo ou não, é uma área da ilustração também. Então, fica a dica. E agora eu vou para os recados, os lembretes importantes, então, para quem ficou até aqui. Já deixa o joia, né? Vou aproveitar para fazer o meu trabalho de youtuber. Já deixa o joia, se inscreve e acompanha os próximos vídeos. E agora vamos para os recados importantes. O primeiro recado para quem quer ser ilustrador profissional em qualquer uma das áreas que eu acabei de falar é ter um MEI, tá bom? O MEI é o microempreendedor individual e tu pode ganhar até 130 mil reais por ano, tá? E isso te possibilita criar notas fiscais. Então, tem muita empresa que às vezes tu vai fazer trabalho e eles exigem que tu faça a notas fiscais. Então, tu precisa ter um CLPJ, tá bom? E aí, tu vai precisar ser um MEI e assim, tu paga uma taxa de hoje em dia, hoje, janeiro de 2022, a taxa está de 60 reais por mês. O que eu acho batíssimo, sabe? Pra, tipo, pra tu ter todos os direitos pra poder fazer notas fiscais e tudo mais. Enfim, tem todos os trâmites pra poder ser um MEI, pra poder emitir essa nota e tudo mais. O certo é vocês contratarem um contador, tá? Chama o contador, ele vai te explicar certinho como é que funciona, ele vai fazer as coisinhas pra ti, daí tu não fica com essa dor de cabeça, não fica procurando como fazer essas coisas. Porque eu sei que nem todo mundo tem essa veia empreendedora, sabe? Eu, particularmente, não tenho. Eu só, assim, pago o MEI em dia e no final do ano eu faço aquele balanço, tipo, ah, soma todas as notas fiscais e todos os impostos que eu paguei do DAS, que é o imposto do MEI, e contabilizo, coloco lá e é isso aí. É o básico que eu faço, tá? O resto, eu indico vocês contratarem um contador pra trocar ideia e, enfim, né? A pessoa, ela entende muito mais do que a gente. É porque a gente não tem, assim, a obrigação de saber. É legal saber um pouquinho, o básico, mas não precisa ser experto no negócio. E outra coisa do MEI é que, assim, é uma coisa que eu acho um pouco bizarra, porque eles não têm a categoria de designer ou ilustrador ou artista ou qualquer coisa voltada pra arte. Então, a categoria que você vai colocar no teu MEI vai ser, pelo menos, eu coloquei essa e eu sei que várias pessoas também têm essa, que é Clicheirista, que é exatamente essa descrição. Eu também não sabia o que era Clicheirista, dá mais ouro só. Clicheirista é o profissional que faz serviços de impressão de texto e imagens em uma placa gavada por meio de uma príncia específica. Enfim, não é isso que a gente faz, mas é a categoria que mais se encanja, assim, mais ou menos, mas pelo menos tu vai estar de acordo com a lei com os impostos. Então, só faz o MEI, fica de boa, contrata o contador pra tirar as dúvidas e é isso aí, tá bom? Fechou? Não vai tão difícil. Outra coisa é vocês, assim, eu já falei antes com a parte das comissões, mas se organizem, pelo amor de Deus. Tenham um planner, tenham uma agenda do Google, usa qualquer coisa pra poder se organizar, faz no papel, faz digital, faz... Mas se organize, organize o tempo que vocês vão levar pra poder fazer os trabalhos, organize o tempo também pra estudar, porque tu também vai precisar de um tempo ali pra poder se especializar nas coisas, não só ficar trabalhando, 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 É interessante vocês pegar um tempinho do dia de vocês, por exemplo, fazer um sketchbook, sabe? Fazer uma paginazinha só aqui, ó, fechou, um estudo, acabou, e depois volta a trabalhar, tá? Essa é a dica que eu deixo pra vocês. Inclusive, o Brush Rush fez um vídeo, o primeiro vídeo do ano dele, e ele indicou o Clockfy, tá? Inclusive, eu vou deixar aqui no card o vídeo do Brush Rush, porque eu adoro ver os vídeos dele, porque ele tem umas reflexões bem legais e artisteiras, assim, enfim, e gosto muito dos vídeos dele, então usa o Clockfy, mas vejam aqui o vídeo dele que ele vai explicar certinho como é que funciona e por que que mudou, assim, o ano dele, como é salvar ele. E outro tipo de organização também que vocês têm é dos arquivos de vocês. O que eu recomendo é vocês assinarem o Google Drive, porque o Google Drive, ele tem 2 teras pra poder armazenar na nuvem. É R$34,00, se eu não me engano. Eu pago... Ah, R$34,00, R$35,00 por aí. Mas, assim, pelo menos, se eu der alguma merda no meu computador, nos meus equipamentos, principalmente se você for freelancer, cara, tu não vai querer perder os teus arquivos. Eu já perdi um HD externo, ele queimou, e eu perdi tudo de dentro, tá? Então, e não tinha jeito de resolver. Então, eu recomendo muito que vocês coloquem os arquivos na nuvem. eu tenho tudo aqui. Se eu precisar, eu tenho coisa de, ó, eu consegui recuperar algumas coisas, daí eu coloquei na nuvem de volta, mas eu perdi muita coisa, muita coisa que tava no meu HD, porque eu confiei na HD externo. E eu não confio mais em HD externo nenhum. Então, eu não confio em HD externo e assinem o Google Drive. Google, me patrocina ou bota esse vídeo em alta, tá ligado? A próxima dica é fazer pesquisas relacionadas às áreas que vocês querem no LinkedIn ou no Behance ou coisa assim, pra ver o que o pessoal tá precisando pra vocês oferecerem também. Então, só um é uma pesquisa de mercado e façam ela, tá bom? E fiquem ligados também nas coisas do LinkedIn. Eu sei que às vezes a gente esquece de abrir o LinkedIn, mas ele é bem importante, tá? Eu, às vezes, eu abro e tenho algumas mensagens lá e eu percebo que eu perdi um trabalho por causa disso, tá? Porque eu não olhei, eu não atualizei o meu LinkedIn mais, enfim. Mas usem esse tipo de site também. É meio chato de usar, mas é, enfim. Não é muito lériteiro da nossa parte usar, mas é importante. E a última dica que eu vou dar pra vocês é pra vocês entenderem que, às vezes, trabalho é trabalho, tá? Não se apeguem muito a, tipo, o cliente, tu fez uma versão pro cliente dessa arte e ele quer mudar tudo ou ele quer mudar a cor e aí tu fica triste porque o teu jeito era melhor, tu acha que o teu jeito era melhor. Mas, assim, entenda que trabalho é trabalho. Tu tá vendendo essa arte, sabe? Tua arte pessoal vai continuar existindo mesmo que tu tenha que alterar coisas pro teu cliente e que não seja realmente o que tu queria tá fazendo, sabe? Tem coisas que a gente precisa fazer por dinheiro, infelizmente. Eu queria ficar o dia inteiro fazendo o retrato de mulher bonitinha, mas eu não posso fazer isso. Eu também tenho que fazer umas coisinhas que eu não gosto muito de fazer porque trabalho é trabalho. Tá bom? Então, essa é a dica que eu dou pra vocês. Esse foi o vídeo das áreas pra vocês poderem trabalhar com ilustração. Eu espero ter ajudado. Muito obrigada, a Rafa por ter me ajudado a montar esse roteiro. Tu me deu umas luzinhas ali pra hora de montar e... Vamos nessa. Vamos trabalhar com ilustração que vocês não vão passar fome, tá bom? Aceito. Vocês não vão passar fome. Se o seu pai falar assim, não, você não vai ser artista porque você vai passar fome. Não vou. Daí tu mostra esse vídeo aqui e daí tu vai dar mais um vídeo, tá ligado? Ai, eu tô muito chata hoje, meu Deus do céu. Mas, enfim. Beijo, tchau e até a próxima. Se inscreve aqui. Ah! Tchau. 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 Tchau.